e fala galera bem-vindos a mais um vídeo né muita gente tem essa dúvida né sobre a questão de volume de música né eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui muito interessantes né sobre o virtual DJ tá a gente não sabe mas muita gente reclama comigo na minha música tá mais alta que a outra a outra tá mais baixa deixa eu achar o volume aqui só para vocês entenderem que eu tô querendo dizer aqui por exemplo tá tem duas músicas tocando né obviamente e acontece o seguinte é elas não importa a sincronização que tá galera não liga para isso não não é isso que eu tô mostrando não é apenas aqui o VU tá para vocês prestar atenção então tem diferença de volume o virtual ele já faz uma correção automática como vocês podem ver muita gente reclama disso né muita gente não gosta que esse botão mexa sozinho que é teu controle manual lembrando que tem músicas que são muito abaixo do volume tá então tem que ser corrigidas o que que você faz vai vir aqui ó em opções se você quiser desmarca desativar isso aqui opções com configurações opções e você vai digitar aqui ó é quem g a e n e aí você vai aqui no alto alguém você vai marcar opção é no tá e que acontecer ele vai fazer você vai ter que fazer manualmente então se a música tiver baixa ela realmente vai estar baixa se ela tiver muito alta ela tá realmente vai estar muito alta lembrando mesmo assim não tem como no virtual desligar o limite tá o limite ele impede que você distorça a música tal ponto que dele fique é que distorça a música e deixa a onda muita onda quadrada logicamente se você continuar assistindo no volume vai chegar o momento que vai começar a falhar o virtual já fiz um vídeo sobre isso não vou me aprofundar muito tá então aqui aqui você tá desligando ganha automático você se você mesmo anualmente vai ter que controlar esse volume virtual já faz isso por isso que a gente não percebe tanto tem muita gente tem um ouvido um pouco melhor percebe que é seu trabalho como DJ lembrando isso sim prestar atenção no volume das músicas tentar igualar e equalizar é para isso que serve o mixer do seu controlador não é para brinquedo aqui o equalizador volume é tudo isso para você equalizar e deixar igual pelo menos mais próximo as duas músicas tanto de grave de agudo quanto de volume tá eu aqui eu vou explicar brevemente sobre isso mas vale a pena um vídeo mais completo sobre isso o agudo galera é a parte mais fina da música né eu vou pegar aqui ó eu vou pegar aqui ó para vocês entenderem para não dar direito autoral aqui tá eu não vou colocar essas músicas aí porque senão vai dar B.O. para mim tá colocar intro aqui né os dois lados os dois lados peraí beleza então agora ó o que que é o agudo ó isso aqui ó e só agudo tá tá vendo esse hatchzinho agora ó eu vou mostrar pra vocês o médio que é mais a voz e se não tem voz ele fica destacando e temos o grave ó a parte da música mais encorpada resumindo se a música tiver muito abafada você aumenta o médio agudo tá de acordo com a proporção e se a música ela tiver um grave é muito fina você vai engrossar ela com grave então você vai aumentar a propósito ela tá muito a batida tá muito fraca você vai lá e dá um ganho no grave volume é simplesmente isso aqui ó a gente confunde essas coisas né e abaixo tá bom então posso aumentar o grave e abaixar o grave ó tá bom isso é o volume tá então não confunda e além do volume nós temos o ganho que por si mesmo você aumentando tudo aqui ainda o ganho vai ficar precisam ser aumentado tá bom então espero que vocês tenham entendido essa diferença né de volume se você gostou desse vídeo compartilhe se inscreva no canal ative o sininho notificações e até o próximo vídeo galera fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando dá uma maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui Tchau Tchau